Você foi a maior E foi a mais cruel de todas as vitórias E faz parte do livro das minhas memórias Lembrar-te que nada de bom você me deu Só machuca alguém que não viveu Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida E agora que voltei Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar Antes de partir Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Antes de partir Antes de partir Antes de partir Antes de partir Vamos lá